O que é mais importante? Tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo, mas tem tempo para acompanhar campeonato de futebol, tem tempo para fazer maratona de séries, tem tempo para muitas coisas. Eu quero dizer para você, você tem tempo para aquilo que é importante, ou que é aquilo que você considera importante. E por isso eu quero dizer para você, sim, é uma coisa muito mais fácil, muito mais agradável você ligar o seu computador, a sua televisão, e assistir um filme, coisas assim, mas ler a palavra de Deus exige determinação, exige disciplina, exige atenção. Sabe, o diabo vai fazer tudo para você se afastar da palavra de Deus? Mas nós devemos lembrar disso, se você realmente deseja ser transformado, é através da renovação da sua mente, através da meditação da palavra de Deus, através de uma verdadeira comunhão com Deus, dessa forma você vai experimentar a vontade de Deus. E por isso eu gostaria aqui de sugerir para você algumas coisas muito práticas sobre essa questão da experiência da vontade de Deus. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus com entendimento. Sabe, algumas vezes as pessoas dizem, Senhor, o que tu queres falar comigo? Senhor, me revela o sentido dessa palavra. E veja, aqui está uma coisa muito interessante, porque Deus se revela através da sua palavra, da forma como ela foi escrita. Às vezes as pessoas querem encontrar sentidos ocultos, elas querem encontrar novos mistérios, querem ver alguma coisa diferente. Não, veja aquilo que Deus falou. E peça ao Espírito Santo e iluminação para compreender aquilo que Deus falou. E na verdade isso exige que você possa interpretar com cuidado a palavra de Deus, ver o sentido das palavras, das frases, dos parágrafos, dos textos, dos contextos. Se você puder recorrer a outros recursos sobre geografia bíblica, sobre cultura bíblica, sobre história bíblica, para você entender melhor a palavra de Deus. E você vai dizer, mas isso existe tempo, dedicação. Exatamente. Sabe, uma vez eu ouvi falar, né, de que haviam jovens negros de Nova York estudando o chinês mandarim para ler o livro dos mortos. E nós que temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós não vamos nos dedicar? E nós vamos aceitar uma coisa superficial? E nós vamos ouvir uma mensagem, dizer pronto, está bom? Na verdade, nada vai substituir o estudo da palavra de Deus. Por isso que você possa procurar compreender e meditar. Isso significa que você vai separar tempo. Alguém já disse que um animal que simboliza a meditação é o boi. Porque o boi, ele corta grama e ele joga para o seu estômago, né? E o boi tem quatro câmaras gástricas, né? Então, depois ele procura um lugar tranquilo e aí ele traz de volta aquele alimento, mastiga novamente, joga para outra câmara até terminar o processo para que aquele alimento possa ser bem assimilado. Da mesma forma, somente através da meditação, a verdade de Deus, ela vai ser assimilada, ela vai ser absorvida, ela vai ser compreendida, ela vai descer para os recessos mais íntimos da nossa alma e vai produzir o seu poder transformador em nossas vidas. Por isso que nós possamos nos dedicar. Ao mesmo tempo, é importante que você faça isso de forma sistemática, porque algumas vezes nós ficamos folhando a Bíblia de um lado para o outro e às vezes é até interessante isso, mas a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, toda a escritura inspirada por Deus, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E você vai dizer, ah, mas às vezes tem genealogias e também tem toda aquela parte do detalhamento dos sacrifícios lá no livro Levítico e coisas assim, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E quando você se aprofunda, você percebe que tudo isso tem sentido. Portanto, que você possa meditar na palavra de Deus de forma sistemática. Ao mesmo tempo que você esteja pronto à obediência. Porque quando você estiver lendo a palavra de Deus, Deus vai revelar a sua vontade, sim. E a pergunta é, você está pronto a obedecer aquilo que Deus ordena? Porque o próprio Senhor nos diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Porque aquilo que Deus ordena, como nós já vimos, é o melhor para nós. portanto, é importante que nós possamos estudar a palavra de Deus com uma atitude de obediência. E dizer, Senhor, agrada-me fazer a tua vontade. Se o Senhor está me revelando a tua palavra, que é isso que o Senhor quer, eu vou obedecer. O fato é que às vezes nós ficamos perguntando, Senhor, qual é a tua vontade, quando nós não estamos fazendo aquilo que nós já sabemos que é a vontade dele revelada na sua palavra? Como Deus vai nos dar percepção de maiores coisas se nós não estamos cumprindo aquilo que ele já revelou, aquilo que nós já sabemos? E veja bem, algumas pessoas acham que somente o fato de ter boas intenções é suficiente. Olha, eu não fiz ainda, mas eu tenho desejo de fazer. Nada vai substituir a verdadeira obediência. Isso nos faz pensar daqueles dois filhos, do homem, um filho chegou, o pai disse, olha, vá trabalhar no campo, e o filho disse, eu vou, mas não foi. E outro disse, não vou, mas depois ele se arrependeu e foi. Quem fez a vontade do seu pai? Por isso, se você realmente deseja fazer a vontade de Deus, ele seja pronto para obedecer. Inclusive, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Às vezes, a gente quer dar uma oferta mais significativa, quer fazer algo diferente, achando que isso é uma troca na presença de Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus não somente vê aquilo que nós fazemos, mas a motivação que nos move a fazer. Por isso, que você seja pronto a obedecer. Pode ser que em alguns momentos Deus vá levar você a tomar decisões muito difíceis, por uma questão de obediência. E talvez você até diga, Senhor, eu preciso da tua graça. eu sei que isso é a tua vontade, mas isso pode trazer consequências em muitas áreas. Mas se você vê nas Escrituras claramente a vontade de Deus revelada, a sua responsabilidade é obedecer a Deus. E ao mesmo tempo, obedeça por amor. Porque você ama o Senhor, porque você ama a sua presença, porque você quer dedicar a Ele a sua adoração, a sua gratidão, a sua alegria. O fato é que Deus se entristece conosco quando nós obedecemos resmungando, reclamando, diz, ah, tem que ser assim. Veja bem, a Bíblia diz, não deixe congregar como fazem alguns, tanto mais quanto o dia se aproxima. Então, uma coisa nós devemos saber, que Deus não quer que nós sejamos desigrejados. Não é da vontade de Deus que a gente ocultue de forma individual na nossa casa. Ele quer que nós sejamos com os nossos irmãos. E tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu estou bem, eu ouço as mensagens na internet, eu leio a minha Bíblia, não deixe de congregar como fazem alguns. O Senhor Jesus disse, façam discípulos de todas as nações. Mas uma pesquisa mostra que 95, 97% dos crentes não estão se dedicando ao discipulado. Estão vivendo a sua vida, mas não separam tempos significativos, para ajudar outras pessoas a conhecer a Cristo e crescer no conhecimento de Cristo. Isso é uma desobediência deliberada àquilo que Deus revelou. Seja pronto a obedecer e obedecer por amor. E ao mesmo tempo, cultive profunda humildade no seu coração. Porque às vezes nós achamos que já sabemos qual é a vontade de Deus. Sabe, às vezes você pode até encorajar uma outra pessoa com a palavra de Deus e a pessoa vai dizendo assim, ah não, isso eu já sei. O apóstolo Paulo no final da sua vida, do seu ministério, ainda mandou trazer os pergaminhos, os livros, porque ele precisava continuar estudando. Não importa em que momento você esteja na sua vida cristã, nós precisamos constantemente meditar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquele que pensa que sabe ainda não sabe como convém. Porque um dos melhores caminhos para a aprendizagem é a percepção da nossa ignorância. é o reconhecimento que existe tanto para aprender, tanto para crescer, tanto para obedecer. Você está pronto a experimentar a vontade de Deus? Ao mesmo tempo, compartilhe a vontade de Deus. Não viva isolado, pelo contrário, que você possa ajudar outras pessoas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselháveis mutuamente em toda a sabedoria. Que a palavra de Cristo seja enchendo sua mente, seu coração de tal forma que quando você abre a sua boca como nosso irmão Rajkumar, aquilo que você fala é a palavra de Deus. Como disse Charles Spurgeon, que corra nas suas artérias biblioglobina. Ele está falando assim que chega um ponto em que você está tão comprometido com o estudo a palavra de Deus é como se a verdade de Deus estivesse percorrendo as veias e artérias da sua alma e você então está pronto para compartilhar a vontade de Deus com as pessoas que estão ao seu redor, ajudar outras pessoas a obedecer a vontade de Deus.